O que eu quero ouvir? Que coisa linda! Manda com a gente, conelho! Mando cartas com palavras de amor Mando dois na escola Mas você me dá bola Quando resolve falar comigo Diz que tá confuso com medo de apaixonar Diz que não me enrola Meu coração tá perdido Um novo amor Eu tô aqui pra te amar Espera pra que Minha vida é você Espera pra que Vem fazer acontecer Deixar de mover a dor E você sempre guia Tudo que eu mais quero É te fazer feliz Eu me enrola E você sempre guia Você também guia Minha vida é você Você não sache Minha vida é você Me sobreviver